E o dia que, por exemplo, o Vinícius foi lá e teve a vesícula inflamada e teve que ficar internado por semanas, como é que ele vai ganhar dinheiro? Isso acontece, por exemplo, uma situação que me incapacita. Tem alguém doente na família, eu tenho que acompanhar. Não sei, são tantos episódios. Se eu sofro um acidente, eu fico inconsciente, eu preciso de renda, eu não posso gerar aquela renda. Poxa, no momento em que eu especulo, eu tenho uma renda ativa, não uma renda passiva. Eu tenho que trabalhar para eu ganhar aquele dinheiro. Então, se, porventura, alguma vez tu pensar em especular, entende que isso tem que ser uma profissão, tem que ser um trabalho, tem que ser encarado como um trabalho, não como um investimento. Então, tudo bem, se tu quiser ir por esse caminho, tudo bem. Quais são os outros problemas que eu vejo na especulação? Basicamente, a primeira questão é essa, a dependência do trabalho. A segunda questão é que, quando eu vou lá investir, o meu foco, como eu estou fazendo operações rápidas, ou seja, compras e vendas rápidas, o meu foco está em ganhar 1%, 2%, 3%, 5%. O foco de um investidor sempre alto, quando investe em uma ação, nunca é menor que 100%. Nunca. E parece que no momento em que eu vou começar a investir, vai demorar esse dia para chegar. Só que no momento em que esse dia chega, tu começa a ver em várias ações, tu tendo uma rentabilidade de mais de 100%. Parece que vai demorar esse dia a chegar, mas no momento de crise, o ouro já se valoriza próximo a 60%. Em quantos meses? Dois, três meses. O dólar, voando, mesma coisa, mais de 30% da valorização. Assim. Então, quanto mais eu foquei no longo prazo, mais ganho eu tive no curto prazo. E, por consequência, se eu tive vários ganhos no curto prazo, eu também tive ganho no longo prazo. Mas quanto mais eu foquei no longo prazo, mais ganho eu tive no curto prazo.